Criatório, galimizas e aves que são o que são e não apenas o que dizem ser Fala galera, e aí tudo bem? Pessoal fazendo um registro aqui do reprodutor Oxamô Diplomata Diplomata que é um animal, pra mim padrão racial E fora isso, fora essa morfologia, esse fenótipo maravilhoso Ele é de uma beleza, assim, fenomenal Animal lindo, 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 lindo Sou suspeito de falar, né? Mas realmente eu me encanto, me encanto mesmo, assim E se assim como eu, vocês o acham belo Considere estar curtindo, comentando, compartilhando E se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Porque isso ajuda muita gente aqui no canal A trazer cada vez mais conteúdo como esse pra vocês Valeu galera, galimizas e vocês também E se inscrever no canal E se inscrever no canal